Música E aí, tudo bem? Sou o MP, e no vídeo de hoje trago mais um jogo diretamente do meu acervo pessoal de Mugen, para a série do canal Mugen Reboot, que visa recuperar jogos mais antigos que sumiram da internet ou simplesmente foram esquecidos. Esta iniciativa também é uma forma de dar uma segunda chance para o game. Estou separando os jogos mais relevantes, assim, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer algum deles, essa é a hora. Vamos lá! E aí, tudo bem? Não se esqueça de deixar o like, pois assim estará ajudando a tornar o vídeo relevante dentro do YouTube. E compartilhe nas redes sociais. E se você é novo aqui, se inscreva para ficar por dentro das novidades Mugen e OpenBall. Conheça o blog do canal e tenha acesso a uma vasta gama de jogos, divididos por abas, para facilitar a busca pelo seu jogo favorito. Eu vou me despedindo por aqui. Agradeço pela sua atenção. A seguir, deixarei um pouco mais do gameplay. Assista até o final e compartilhe, para que os jogos cheguem a mais players. Outra coisa importante é a sua opinião. Fique à vontade nos comentários para tirar dúvidas ou dar sugestões. Na descrição do vídeo estão todos os links úteis do canal. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Até mais! A gente se vê em breve. 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 Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. A gente se vê em breve. 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 A gente se vê em breve.